Atenção para essa grande notícia que eu vou trazer a partir de agora, nesse vídeo aqui para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Atenção, atenção gente, tá? Foi votado e foi aprovado o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil dentro do Senado Federal, gente. Acabou a espera, agora foi batido o martelo, é oficial, empréstimo consignado, aprovado dentro do Senado Federal na tarde desta quinta-feira. Atenção, atenção pessoal, a notícia que vocês tanto estavam aguardando acabou de ser anunciada aqui, notícia veio direto do Senado Federal, finalmente, tá gente? Grande notícia anunciada aqui pelo Governo Federal, finalmente aprovado a liberação do empréstimo consignado dentro do Senado Federal. Isso aqui, gente, foi uma grande surpresa que aconteceu aqui nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, porque essa votação não estava prevista para acontecer hoje. E olhem só, gente, a pedido, olhem só, a pedido do senador Davi Alcolumbre, a pedido do senador Davi Alcolumbre, foi colocado em pauta para votação a medida provisória no número 1106, e agora é oficial, aprovadíssimo, dentro do Senado Federal, a medida provisória aí que institui a liberação do empréstimo consignado para o pessoal aí do Auxílio Brasil. Prestem muita atenção, gente, porque é muita novidade, tá? É muita informação que eu vou passar a partir de agora aqui nesse vídeo para todos vocês. Muita atenção, o que é que precisa acontecer ainda para que o Ministério da Cidadania, né, libere essa regulamentação, trazendo todas as regras, todos os requisitos, tudo que vocês precisam saber a respeito do empréstimo consignado vai estar dentro dessa regulamentação, quando que o Ministério da Cidadania vai divulgar essa regulamentação, o que é que falta ainda para o governo federal liberar de uma vez por todas, os bancos aí a começarem a emprestar dinheiro para vocês aí na modalidade de empréstimo consignado. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, tudo a respeito dessa grande novidade que pegou aqui, né, a gente de surpresa, porque realmente ninguém estava guardando essa aprovação, né, essa votação ali hoje dentro do Senado, a gente foi surpreendido. E olhem só, gente, tá? Aprovadíssimo. Empréstimo consignado, MP número 1106, foi colocada para votação hoje dentro do Senado e foi aprovada, tá? A gente, eu vou trazer tudo, tudo que vocês precisam saber do que vai acontecer de agora em diante, quando que o governo federal vai começar a liberar de uma vez por todas esse empréstimo consignado para todos vocês. Eu vou trazer tudo com muita clareza, vou explicar nos mínimos detalhes para vocês entenderem da melhor forma possível o que é que vai acontecer de agora em diante aí com esse empréstimo consignado para todos vocês aí que são beneficiários do Auxílio Brasil. Eu estou muito, muito feliz de trazer aqui essa grande novidade aqui, essa notícia maravilhosa aqui para todos vocês. Mas antes, rapidinho, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, tá, gente? Não adianta, esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe aqui na internet. Então, ó, logo aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscrever-se. Clica em cima, gente, clica que você já vai estar inscrito gratuitamente aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações para acompanhar sempre aí todas as novidades. Vocês que estão aí me assistindo, gente, tá, compartilhe o máximo que vocês puderem. Compartilhe para os outros beneficiários. Olha só, gente, a novidade, quanta gente está esperando essa aprovação dentro do Senado Federal. Aconteceu finalmente neste dia de hoje. Então, compartilha, sinta o dedinho no compartilhar. Compartilhe o máximo que vocês puderem esse vídeo para os outros beneficiários terem acesso aqui a essa grande novidade. Claro, deixa o like, deixa o joinha. Se você deixar o like, deixar o joinha, já me ajuda muito, porque a gente ajuda o YouTube a entender que essa informação é muito importante e relevante para distribuir esse vídeo para os outros beneficiários aí do Auxílio Brasil, tá? Então, deixa o like, deixa o joinha no vídeo. Claro, não esqueça que eu estou lá no Instagram guardando todos vocês, né, que são beneficiários do Auxílio Brasil, pertencem ao BPC Loas, querem receber o Auxílio Gás. Então, estou esperando todos vocês lá no meu Instagram, Fabiana Cardoso Contadora, seguir lá a nossa página, porque eu estou lá levando informação e orientação para todos vocês também. Vamos lá, gente, direto aqui para essa grande notícia divulgada aqui na tarde dessa quinta-feira. Porque, gente, foi aprovado dentro do Senado, aquela notícia tão aguardada, tão esperada por vocês do Auxílio Brasil, acabou de ser anunciada, olha só aqui, a notícia divulgada pelo portal de notícias G1, que eu vou trazer aqui para todos vocês, ó. Senado aprova medida provisória que libera empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. Governo que defende a proposta diz que medida pode facilitar acesso de famílias mais vulneráveis ao crédito, tá? Olha só, gente, o Senado aprovou nessa quinta-feira uma medida provisória que estende a possibilidade de empréstimo consignado a beneficiários do programa de transferência de renda, como o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada, o famoso BPC Loas. Dessa maneira, os beneficiários desses programas podem autorizar a União a descontar os benefícios, né, dos benefícios, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos e financiamentos, tá? O texto impula o limite de 40% do valor recebido por meio do programa assistencial. E olhem só, gente, tá? A votação da medida, ela não estava prevista e foi incluída na pauta dessa quinta-feira após o pedido do senador Davi Alcolumbre, né? Graças ao senador Davi Alcolumbre do União, tá? Relator da matéria, tá? Ele é o relator dessa matéria lá dentro do Senado. E, no parecer, Alcolumbre sustenta que há uma iminente necessidade de facilitar o crédito às famílias brasileiras aí que recebem, né, o Auxílio Brasil. A fala do relator vai na direção da argumentação da medida provisória, na qual o governo aponta que o acesso ao crédito é menor entre as famílias mais pobres, né? Ao passo em que há uma queda no nível da renda e a elevação da inflação. Logicamente, né, teve, né, divergências, teve a oposição, teve senadores ali contra essa liberação do empréstimo consignado, mas venceu, né, gente? Graças a Deus nós vencemos aqui. É vitória do povo brasileiro. É uma vitória de vocês aí que são beneficiários do Auxílio Brasil, que estão contando isso aqui para empreender, né, para abrir o seu próprio negócio e trabalhar para vocês mesmos. Agora, o que vocês estão querendo saber é, Fabiane, é agora, e agora em diante, o que é que vai acontecer? Quando que o Ministério da Cidadania vai liberar, de uma vez por todas aí, a data em que a gente poderá começar a pegar o empréstimo consignado? Olhem só, gente, a segunda aqui, a matéria, a gente está dizendo que agora essa medida provisória vai à sanção do presidente Bolsonaro. Logo em seguida, quando ele pegar sua canetinha BIC, sancionar, assinar, ele vai liberar os bancos aí, né, a emprestar dinheiro para vocês. Então, ele sancionando, publicado no Diário Oficial da União, já começa a ter eficácia. Aí, gente, tá? Presidente sancionando, publicando no Diário Oficial da União, aí sim o Ministério da Cidadania está completamente liberado para a qualquer momento, tá, gente? A qualquer momento, prestem muita atenção nessa informação, gente, tá? O presidente Bolsonaro sancionando, agora é o que falta para acontecer, tá, gente? O presidente Bolsonaro sancionando, autorizando, né, e publicando no Diário Oficial da União, aí logo em seguida, o Ministério da Cidadania já vai estar completamente liberado, tá, gente? Para, né, divulgar essa regulamentação que é a mais aguardada do momento, gente. Essa regulamentação traz todas as respostas que a gente procura até esse momento. Todas as perguntas, todas as respostas, tudo, gente, a gente vai ter aqui todas as respostas, as perguntas que a gente tem até esse momento vai estar nessa regulamentação, né? Quando, qual que é a data que os bancos, né, os financeiros vão começar a operar? Qual é o juro máximo que eles vão poder cobrar de vocês? Qual é o número máximo de parcelas? Será que realmente vai ser R$2.500? Então, tudo isso vai estar dentro dessa regulamentação que deve sair, gente. Se Deus quiser, ainda deve sair, nessa semana ainda, até amanhã, sexta-feira. Se Deus quiser, o presidente vai sancionar logo, já vai ser lá publicado no Diário Oficial da União. Se Deus quiser, até amanhã, o Ministério da Cidadania já divulga aí, né, essa regulamentação tão aguardada por vocês aí, beneficiários do Alci do Brasil. Notícia maravilhosa aqui do canal Fabiana Cardoso. Gostou da notícia? Deixa o like, deixa o joinha, tá? Gravei esse vídeo exclusivamente pra falar sobre esse assunto aqui, porque eu sei que é um assunto muito, muito esperado. Então, tá aqui a grande notícia aqui pra todos vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.